Bom dia pessoal, olá meus amores, olha aqui onde estamos, aqui o segurança, e aí segurança? Eu vou fazer uma pesquisa de preço aqui rapidinho. Olha que tá bonito, hoje eu não vou mostrar a compra pra vocês. Porque hoje, gente, eu só vim fazer pesquisa e eu tô precisando só de ketchup, tá? E o meu marido veio comprar, foi coisa pra casa mesmo, abacate, tudo, agora, arroz, 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 A curfuseira não, tá lá, R$3,99. Bota aqui, bota aqui, eu não ia nem levar, mas bota, bota, bota um pacote com 10, não sei, não? Gente, tô atrás do ketchup aqui. Tá bonitinho aqui. Aqui, gente, a parte de material escolar, olha. Aqui que a gente comprou, o papelzinho de preço, de fazer as notas, lá no começo tem, que é perto de nota, já tá acabando, mas já tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Grampo, grampo tem. Tem, na toninha. Comentem aí, quanto é a pasta aí, ó. Aqui, no preço de atacar, tá R$2,89. E essa daqui, ó. Grande, gente. Ah, é a grande. Essa promoção tá boa. Eu não ia comprar pasta, mas eu vou comprar. Será onde, gente? Hum, olha esse. Por isso que eu amo pesquisa de preço. Além da gente pesquisar, a gente aproveita. Eu acho marido. Pra você, fica de fora. R$2,89. Cadê o amigo? É bem, ó. R$2,89. Pasta grande, ó. E a de 90 gramas? É, a grande. É de 90 não, bem. É a de 120. Ah, ela engana que a outra é 180, né? É. É, mas o cliente vai ver o tamanho. Mas tá barato. O que eu vim comprar, que foi o ketchup, eu ainda não peguei, né? Mas, nós vamos achar. Macarrão R$2,19, olha. Então, macarrão de lasanha, R$5,79. Café, ainda não baixou. Tá muito caro. Ainda. Olha, isso aqui R$2,59. Pronto, achei, achei, achei. Acessão. Cadê? Não é, não, aqui? Ketchup, ketchup, ketchup. Tá pra estar aqui junto do extrato, não? Isso, vai pra cá. Tá pra cá. Achei, achei. Essa que eu vou... Ketchup. Essa subiu muito de preço. Tá vendendo a R$2,50, ó. Esse aqui subiu. Eu vou ter que levar esse aqui, ó, gente, olha. Quando a gente... Aí a gente vai vender a R$3,00. Esse aqui, ó. Eu vou vender a R$2,50 esse aqui, ó. Mas esse preço aqui não tem condição de comprar. Então, se não... Ele subiu, mas eu vou ver com o meu fornecedor. Eu vou levar esse aqui. Maionese eu tenho bastante. Eu vim buscar só isso. Só isso que eu tô precisando. Encontrei o homem aqui, olha. Escolhendo aqui os abacates dele. Foi só quem a gente veio comprar. Foi abacate ketchup. Aí, olha o que a gente já comprou. Ele pegou um carinho desse, mas a gente se empolga, né? E aí, o que acontece? Nós levamos a maçã. Ó, tá R$8,00 aqui, certo? E R$8,00 pra esse caminho. Vou mostrar lá pra vocês. O marido vai escolher aqui. Olha aqui a decoração de Natal, gente. Tem muita coisa aqui, porque aqui é grande, né? Olha isso. Top, top. Será que já tem o... Será que já tem o morango da minha filha? Morango nunca mais eu vi aqui. Não tem morango. Uau! Olha essa promoção aqui, gente. R$0,59. Tá. Agora, saber se empresta... Não quero dizer que empresta, porque tem um pedãozinho. Não tem um pedão. É um, é um pedãozinho. R$0,59. Olha a água de coco, R$0,59. Veja, Mar. Promoção. Água de coco, R$0,59. Deixa eu ver os abacate que tu pegou. Água de coco, R$0,59. Eu nunca vi tão barato. Olha aqueles microns que tá bonito. Pedra de nosso carro, R$0,59. E vocês já viram um pimentão lilás. Olha isso. Já tinha visto vermelho, amarelo. Eu vou levar esse cartinho aqui. Vou levar. Não, não dá pra ver. Eu vou levar o pimentão. Lá em casa tem as outras coisas. Não tem mais morango, bem. Não tem. Não tem? Não. Toda vez que eu venho, eu procuro nada. De achar. Promoção. Água de coco. Eu tô fazendo a propaganda hoje. Ah, vou mostrar pra vocês a parte do bombom. Vou pegar o bombom. Aproveitar que eu tô aqui, né? Ai, quero levar um sorriso, gente. Olha que delícia. Pera aí. Bora lá. Achar o bombom, tá? Olha, olha o leite piracanjuba. Pronto, chegamos. Dizendo Joel Marque, tá? R$ 7,60. E... Nossa, gente. R$ 7,69. Eu vim aqui, foi ontem, ontem. Tava R$ 10. Mais de R$ 10,00. Mas, olha... Não. Essa promoção tá boa, viu? Porque tá saindo... A R$ 7,85. R$ 8,25. Dos fornecedores. Que me vendem aqui, né? Olha, corram aqui no Matheus da Forquilha. Que... Tá muito barato. O... A caixa de... Como garoto, muito barato. Nossa. E agora... E agora... O bobô não quer demais, certo? Principalmente pirulito grande. Eu vou... Eu vou levar um desses aqui. Eu levo o pequeno do rosa. O rosa, o rosa toda rosa. O... De morango. Já tá acabando lá no comércio o rosa. Eu tenho cliente que só quer do rosa. Mas não é esse rosinho fraco aqui. É o rosa forte. É o rosa forte. Tô vendo. Gente, uma dica muito boa. Vocês têm que... É... Ver os pirulitos. Porque eu comprei um pacote. Não preste atenção. E eles vieram tudo rasgadinho. Tudo não. Alguns. Mas uns... Uns dez. Faz muita diferença. Eu acabei de olhar aqui. E vi rasgadinho dentro do pacote. Vieram tudo... Tudo rasgadinho. Tem que ver. Tem que... Analisar. Pra não fazer besteira, gente. De comprar... Aqui. Comprar rasgadinho, viu? Olha bem direitinho. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá rasgado. Tá vendo? Vem. Aqui, ó. Aí as crianças... Aí os... Tá vendo? Cadê? Ó, tá vendo? Tá rasgadinho? Ó. Aí vem muito assim, ó. Tá vendo? Aí não pode. Porque primeiro que vai chamar a formiga pro seu comércio. E segundo, né? Eu queria ir lá só do rosa. Sem sortida eu tenho. Porque é só do rosa. Aqui, ó. Eu vou levar só do vermelho, né? Eu não achei o rosinha forte. Esse aqui que eu queria. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou levar isso aqui. E aí eu vou encerrar meu vídeo. Vocês já viram que eu comprei. Então, tá super em conta. Olha aqui o rancheiro, tá... Três e cinquenta e nove. Então, assim, ó. Pra quem gosta de promoção, tá bom hoje, viu? O Matheus tá enchendo de gente. E eu já falei aqui pra vocês que aqui tem trinta Matheus, né? Então, gente, é muito. Pra nós pequenininhos sobreviver no meio dessa concorrência aqui é complicado. Acho que o marido já tá ali no caixa, olha. Ixi, eu tenho que correr, gente. Ele já tá pagando. Tô aqui, hein, meu amor. Já passou? Vamos botar esse pirulito aqui, ó. Pronto. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Um beijão no coração de vocês. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Beijão, tchau, tchau. Olha a água de coco, super baratinha. Tchau.